Durante um mês, o grupo caçará entre os dois milhões de gnus que habitam as planícies do Serengeti. A CIDADE NO BRASIL De vez em quando, pegarão uma presa, que matarão de modo implacável. Nesta ação, não há tortura premeditada. Não matam pelo prazer de matar. O minu deve morrer para que eles e seus filhotes sobrevivam e para o benefício de muitas outras bocas. A fome atraiu uma hiena, mas ela foi muito pouco oportuna e subestimou seus rivais. Branca de Neve, Alfa, Beta e os quatro machos lutaram muito por este alimento e não desperdiçarão um só pedaço. Os abutres de cabeça branca acompanham dia após dia as andanças do grupo, dispostos a comer os restos. Suas danças fúnebres conferem uma sombria elegância a este reduzido e intolerante grupo, onipresente em todas as mortes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os cães disputam de maneira brincalhona os últimos restos. Durante este mês, os jovens danhadas se transformaram em animais semi-adultos. Repetem o ritual paterno, estabelecendo entre eles uma nova hierarquia. Quando o grupo volta à toca, estes jovens, que se encontram em um momento crucial de suas vidas, entre a juventude e a maturidade, lançam-se felizes ao encontro dos triunfantes caçadores. Todos eles se arrastam submissos para receber a saudação dos adultos. Mas para um cão adulto é mais fácil suportar caído suas efusivas saudações. Quando o ritual das boas-vindas chega ao fim, tem início o banquete. O jovem, no entanto, tem que esperar que os adultos regurgitem o alimento. Os dias ficam mais quentes. Este caçador exausto, depois de uma dura jornada de trabalho, agradece um lugar à sombra. Mas os jovens também são perturbados pelos insetos e pelo calor. E não tem espaço suficiente para todos à sombra da arcada. Os jovens impetuosos abrem caminho, fincando seus dentes em tudo. Os cães pressentam que algo está mudando nas planícies. As manadas migratórias reiniciam a caminhada. A terra está seca, o capim escasso. Estão ameaçados por uma temporada seca e poerenta. Beta e seus companheiros sabem que chegou o momento de partir. Durante três meses, as planícies o sustentaram. Quando apenas restarem poucos rebanhos, as presas ficarão escassas para os caçadores de sua espécie. Os jovens aproveitam seus últimos momentos de lazer. Esta noite, abandonarão a toca. Branca de neve, Beta, Alfa e os machos do bando já tomaram a decisão. Seu futuro consiste em vagar pelas planícies em busca de alimento. Um gesto, um latido, um contato. Um contato ou um sinal desconhecido põe a manada em movimento. Mais de dois mil quilômetros quadrados se transformarão em seu lugar de residência. Os conflitos entre as irmãs foram solucionados e o bando respira um ambiente de tranquilidade. Esta convivência feliz é essencial para seu futuro. Pela lógica, isto é o que deveria ter acontecido. Infelizmente, dois meses depois, todos eles morreram. Por ironia do destino, todos foram vítimas de uma doença, transmitida durante o ritual, cujo único objetivo era estreitar as boas relações entre seus membros do grupo. O que é o que deveria ter acontecido? Amém. Amém.